Olá pessoal do canal Velho Chico, estamos aqui no Rio São Francisco, aqui na comunidade, aqui na cidade de Pumuxa do Zalapa Você vê a paisagem, mesmo com o rio ainda baixando ainda, mas o rio ainda continua muito alto ainda Você vê que paisagem aqui, você vê aí a barquinha, você vê aqui a pancha, olha a paisagem que está aqui Muito linda mesmo, do lado está o morro que é a gruta Pumuxa do Zalapa, cidade, cidade baiana, capital da fé